A gente vai começar a mergulhar então nos jogos de ontem e também de hoje do Campeonato Brasileiro, porque tem Fluminense e Fortaleza, mas ontem tivemos a vitória do Internacional em São Januário, a primeira derrota do Vasco desde abril em casa, e uma vitória que deixou o Roger Machado ainda falando no sonho, que não é proibido sonhar porque o Internacional ainda matematicamente tem chances de disputar o título brasileiro. A gente está vendo ali o Wesley e o Alan Patrick em destaque na foto, o Wesley é autor do gol da vitória do Internacional, que conseguiu se manter dentro dessa zona de G4, que talvez seja o objetivo mais direto do Internacional. É sonho falar em briga pro título brasileiro pro Internacional? É mais uma forma do Roger valorizar também o que tem feito essa corrida de recuperação do Inter? Eu acho difícil, eu acho difícil com essa pontuação de Inter e Flamengo ainda ter... Matematicamente tem, então tudo pode acontecer em futebol, mas é difícil, né? São sete pontos diferentes. É muito difícil, com 12 em disputa. Eu acho que o grande campeonato do Inter foi essa recuperação, a possibilidade de pensar num 2025 muito mais consistente, com futebol agradável, um futebol legal de se ver, o torcedor do Inter está curtindo esse momento de ver o time jogando pra frente, sendo protagonista em todos os jogos. Agora, o Roger tá na dele, né? Enquanto tem chance... A gente mostrou a classificação ali, ó, 62 pontos contra o Sistema. E o Inter, olha só, o Inter pega Flamengo, Botafogo e Fortaleza. Pega os três que estão na frente deles. E só não pega o Palmeiras, né? Isso. E a chance de... Matematicamente isso é bom, né? Porque teoricamente são confrontos contra adversários que estão na frente. Quando o Inter tá concluída rapidamente é de classificar diretamente pra Libertadores. Basta que o Botafogo vença a Libertadores, né? O Botafogo vencendo a Libertadores, São Paulo e Inter não perdem a vaga direta mais na Libertadores, né? Então, o Inter tem muitas possibilidades de terminar um ano celebrando, né? Acho que a recuperação do bom futebol, depois de um ano difícil pra todos os gaúchos, o Inter terminar como tá terminando, jogando bem, com boas perspectivas e uma vaga na Libertadores de forma direta, na fase de grupos, eu acho que é um motivo de comemoração, de celebrar no Beira Rio. A gente, vendo os melhores momentos também do jogo de ontem, o Roger tava na transmissão, né? Ah, você já é contra o Fluminense o jogo anterior ao jogo do Vasco, né? É, a gente tá mostrando a sequência, né? São 15 jogos, ontem chega o Internacional de Invencibilidade e sendo 11 vitórias, nesse caminho de 15 partidas. E aí, ó, por que não é proibido sonhar? Porque há esse momento do Internacional, a última derrota foi na 23ª rodada, dia 18 de agosto, antes dessa sequência de 15 jogos, pro Atlético-Guaniense, a melhor campeã do retorno, é o líder do retorno, com 10 vitórias, 75% de aproveitamento. E ontem nem fez uma grande partida, né, Roger? Mas o suficiente pra sair com um resultado que é importante, até pra distância do São Paulo, a gente mostrou a tabela de classificação, ainda que, imaginando, por enquanto, só um G5, porque tem o Flamengo campeão da Copa do Brasil, abre uma diferença de 4 pontos pro São Paulo, dá até uma respirada no sentido de assegurar essa vaga na fase de grupos. Sim, e era o objetivo do Inter, né? Dar essa respirada, a gente tá vendo aí a classificação, né, como o Internacional abre 4 pontos, né, 62 contra 58 do São Paulo, e a quinta colocação já com uma vaga direta pra Libertadores. E esse é o grande objetivo do Inter, né, por mais que o Roger fale em sonhar com o título e tal, que sonhar é de graça, mas realmente vai ser muito difícil, até pelos adversários que o Inter tem nessa reta final de campeonato brasileiro. Ontem, em relação ao jogo, né, o Inter não precisou fazer muita força. O Vasco começou até de maneira surpreendente, tentando marcar lá em cima, criando algumas situações, buscando o Verrete numa bola longa. Esse é um retrato do que eu tô falando, né, essa bola buscando sempre as diagonais pra direita ali, entre o Vitão e o René. Mas, cara, deu 20 minutos de jogo, o Inter botou a bola no chão, começou a trabalhar, se posicionou mais na frente, no campo ofensivo, e tomou conta da partida. Porque tem jogadores mais qualificados, aí já é o segundo tempo, né? Segundo tempo a gente vai ver, antes do gol, umas cinco finalizações do Inter. E perigosa. Olha só essa do Borré, na cara do Léo Jardim, né? O Léo Jardim fez uma grande defesa. Aí entra o Gabriel, que finaliza uma bola cruzada, que passa raspando. Aí tem outra do Bruno Henrique, de fora da área, que o Jardim faz outra defesa. Ó, essa vai ser qual? Essa é o Bruno Henrique, né? Olha só o espaço que o Vasco dá na sua intermediária, né, de finalização. Sempre finalizando. Essa é do Gabriel, né? Não, essa é o gol. A bola vai vir no Borré, ele erra a jogada individual, é para tirar, não tira, rebate e sobra para o Wesley. Na mesma posição do Bruno Henrique, com o mesmo espaço, só que ele foi mais feliz. A bola veio quicando, ficou mais fácil de pegar nela, para botar uma potência maior. E aí o Léo Jardim, não tem como fazer milagre, né? O Vasco conseguiu, com a entrada do Coutinho, alguma outra situação, né? Mas muito pouco para o tamanho que é o Coutinho. Essa era uma jogada do Hugo Moura, que ia ser discutida se era impedimento ou não, né? Se foi um corte, se não foi, se era uma segunda jogada. E essa foi o principal lance. Que o Rocher saiu mal, aí ele saiu mal de novo no Verrete, sobrou para o Coutinho, ele botou por cima, mas o Rogel estava ali para defender. Fora isso, o Alan Patrick conseguiu jogar andando e distribuindo o jogo com muita facilidade. A bola vinha no pé dele, parecia que a órbita, a terra parava de girar e esperava ver o que ia acontecer, né? Porque ninguém chegava para dar um bote, ninguém chegava para tirar o espaço dele. E ele comandou ali, mesmo num ritmo mais lento, mais devagar, ele comandou o Internacional com muita facilidade. Parecia que, ah, o Vasco faz um gol, o Inter acelerava mais 5, 10 quilômetros, fazia o segundo. O Inter jogou para o gasto. Sabia que não ia precisar fazer muita força para ganhar do Vasco. Ganha por 1 a 0, até porque quando faz o gol, o Roger tira o Wesley. Logo, se bobear, ia tirar até antes. O Wesley faz gol com 21, 22. Já estava o Wanderson aquecendo junto com o... Não, o Gabriel já tinha entrado, era o Fernando. O Fernando entrou no lugar do... Não, o Wanderson e o Enner entraram. Ah, o Wanderson e o Enner saíram o Borré. Então, ele já mudou, já ia mudar o ataque. E aí saiu o gol, ele manteve a substituição. Eu deixaria mais o Wesley em campo. O Borré estava mal no jogo, precisava do Valencia mesmo, mas o Wesley eu deixava. Então, era isso. Parecia que o Inter ganharia o jogo. Mesmo se o Vasco fizesse um, o Inter aceleraria um pouquinho e fazia o segundo. E a gente nem falou dos desfalques do Internacional, né? Os dois laterais. A facilidade com que teve para conseguir o resultado. Os dois laterais têm sido muito importantes nessa recuperação do Internacional. O Bruno e o Bernabé, né? Ainda tinham os jogadores voltando da data FIFA. A gente fala do Borré, o Enner e a Valência ficou no banco e entrou porque vinha de um jogo inteiro pela seleção do Equador. E o zagueiro também, né? Porque o Borré não é o titular, né? Tem a lesão do mercado. Isso. Ele chegou na janela, né? E acabou sobrando a vaga para ele. Acho que ele até se consolidou já como titular, mas não era a ideia inicial. E o Fernando voltou ontem depois de um longo tempo parado. Ele preferiu manter o Romulo porque estava com uma sequência de jogo. Mas o titular é o Fernando, né? O Inter chegou num momento que assistindo aos jogos do Inter, o Roger viu do campo, é uma outra sensação. Eu também já vi esse Inter no gramado. Parece que os jogadores estão encurtando todos os espaços, criando atalhos, tanto ofensivamente como defensivamente. As coisas acontecem com naturalidade. Sabe quando, sem muito esforço, o zagueiro consegue fazer uma cobertura, consegue interceptar um passe, o time é compacto, muito convicto do que faz. Trocas de passe por instintos, sabe? Não é um time que se esforça para achar um companheiro. As coisas vão fluindo. Acho que isso é resultado de bons treinamentos, sobretudo. O time entra em campo muito preparado para jogar. da confiança que vai crescendo com a sequência de vitórias, da recuperação individual de vários desses jogadores. Quando a gente for pensar em a seleção do campeonato, a famosa seleção do campeonato, tem um monte de gente do Inter aí batendo na porta e querendo entrar. O Alan Patrick faz um campeonato espetacular de novo. O Vitão cresceu de novo. Já tinha sido um zagueiro muito bom no ano passado. Acho que começou irregular esse ano. Voltou a aparecer. Muito bom o zagueiro, Vitão. Muito bom. Rápido, né? Bom passo. E ele lê bem. Dificilmente você vê ele dando, mesmo tendo velocidade, ele dando um pique para chegar na bola. Porque ele está sempre bem posicionado. O time está bem posicionado. Ele tem uma recuperação numa finalização do Verrete. Numa daquelas diagonais, só que o Verrete estava impedido. Mas mesmo assim ele chega, quer sair bem atrás e faz o bloqueio certinho. Na hora do chute do Verrete. O Bernabé, se não for o melhor, é um dos melhores laterais, não jogou ontem. Então é uma equipe... O trabalho do Roger era espetacular, cara. E um renascimento para o Roger também. Também. Porque o Roger tinha descido alguns degraus na carreira de treinador. O Roger fez melhor campanha de primeira fase de Libertadores com o Palmeiras, com o Galo. não ficou em nenhum dos dois clubes. Não teve sequência mesmo com a melhor campanha. Faltava alguma coisa no entendimento dos clubes. Ele desceu alguns degraus e ele volta com tudo. Ele já tinha renascido no Juventude, né? O trabalho no Juventude no primeiro semestre foi muito bom. Chegou a final de campeonato da Rússia. Mas é um renascimento com o time de uma prateleira abaixo. Nas prateleiras mais altas ele patinou. E aí ele vem, e até por isso. Ele desce um pouquinho, vai no Juventude, faz um bom trabalho. Chega na final do Gaúcho. Elimina o Inter na Copa do Brasil, só que ele já no Inter. No segundo jogo. No segundo jogo ele já no Inter. Ele faz o primeiro jogo pelo Juventude, o segundo já no Inter é eliminado pelo Juventude. E agora num time de muita potência, dos principais times do país. O que o Wesley está jogando em relação ao que ele jogou no Cruzeiro é um documentário. É assim, impressionante. Não é só a finalização. Porque a finalização você pode acertar de vez em quando. ele tem acertado tudo o que ele tenta. O drible, a finalização, a marcação, o posicionamento. E uma outra questão rapidinho do Roger que eu acho, Camila, que eu acho importante. Não só o trabalho de campo dele é muito bom como destacou o Lozete, mas na questão de gerenciar o elenco. Não é fácil você pôr o Ener Valência no banco. Ele veio com status de grande contratação no ano passado, né? E hoje ele é um reserva do Borré, é um reserva do ataque, o Wesley, enfim. Então, até isso o Roger precisa ter habilidade, né? Para você administrar um jogador do tamanho do Ener no banco de um time brasileiro, né? O Lozete falou dessa melhora do Wesley, acho que a gente pode falar assim, dessa evolução do Wesley desde o Cruzeiro até o Internacional. A gente preparou alguns dos momentos do Wesley, quando era jogador do Cruzeiro e hoje esse artilheiro do Internacional. Chega na linha de fundo, tenta tocar para o meio da área, a bola bate no Wesley e sai! Na pequena área, o gol vazio, a bola bateu nele e saiu! O Cruzeiro chega com o William, jogou na área, o Wesley tenta bater, bate todo esquisito e a bola vai longe do gol. E aí o pé atrapalhou o outro, o pé do chute. Tem que rolar ali uma conversa do pé direito com o pé esquerdo do Wesley. Segunda vez que eles não se entendem ali. É a segunda vez que atrapalha. Wesley na área, bateu pra fora! O sedão do Cruzeiro já está sem paciência com o Wesley, né? E o João! Olha o João! O Wesley, o Wesley, o Wesley, tirou o voleiro, perdeu! Não sei o que foi pior, a falha do João ou o gol perdido pelo Wesley. Que lindo! Passou pelo Hermes, Wesley carregou mais um drible pra fazer um golaço! GOOOOOOOL! GOLAÇO! GOOOOOOOL! Tem o Wesley na descida, olha a chance, ele puxa o passe, perde a esquerda na batida! GOOOOOOOL! Wesley invadiu a área, golaço! GOOOOOOOL! No talento, na habilidade, Wesley! Voltou pro Wesley! GOOOOOOOL! O Wesley! Impressionante, e a gente está atualizando a todo momento esse momento do Wesley, porque ele tem sido decisivo demais pro Internacional. Ontem foi mais uma partida importante pro Wesley e pro Internacional com esse gol suficiente pra vitória do Inter, do Roger Machado. O Roger é atleta, então ele sabe, a gente fala muito em confiança. Muito tempo atrás. O negócio de foi atleta não existe, você é atleta. Confiança é um conceito muito abstrato, a gente fala muito, confiança é confiança que a gente consegue entrar na cabeça da pessoa, mas ela se materializa às vezes de forma muito nítida no corpo, nos gestos de um atleta. Então o Wesley, ele está, comentei aqui enquanto a gente viu o clipe, tudo que ele está fazendo ele faz com a certeza que vai dar certo. Ele dá o drible com a certeza que ele vai passar, ele chuta com a certeza que a bola vai entrar, claro que nem todas entram e claro que às vezes ele é desarmado, mas ele está se sentindo tão à vontade e eu acho que isso é fruto de bons trabalhos no dia a dia, na vida pessoal, o cara deve estar feliz, enfim, tomara, mas acho que é muito nítido ver como ele se achou, se encontrou. A cobrança do Cruzeiro foi muito forte, até pelo valor, foi o reforço mais caro daquele início do Cruzeiro Milionário, do Cruzeiro Saf, e ele não fazia gols, perdia chances claras como a gente viu. Então assim, é legal ver a recuperação de um jogador nesse nível e como às vezes a gente rotula e define um jogador tanto para o bem quanto para o mal muito rapidamente. Eu fico pensando se é só confiança, não pode ter uma evolução também? Nessa fase da carreira já não... que ele já sabe, ele já sabe, é só uma questão mesmo de colocar em campo. Claro. O jogador se desenvolve e tem que se desenvolver. De evolução também nesse período ou você acha que pode ser só confiança? Não, óbvio que a evolução também faz parte do crescimento do atleta, sem dúvida nenhuma. O treinador faz diferença. Companheiros, companheiros, obviamente, ambiente, onde você mora, aquilo que você cria de relacionamentos dentro da cidade. Às vezes não se adaptou também a Belo Horizonte. Eu costumava falar assim, cara, você vai ser feliz dentro de campo se você também estiver feliz fora dele, se você encontrar um lugar legal para morar, se você tiver vizinhos legais, se você criar uma zona de conforto com pessoas que você confia, que você gosta, que você saia do teu treinamento feliz para ir para casa. E não é tão fácil você encontrar isso em todos os lugares que você vai. Então isso tudo determina muito. Parece que ele está muito feliz em Porto Alegre, que ele está muito feliz com o redor dele. E aí dá certo. É o treinador que dá as orientações, ele consegue compreender. É o treinador que de repente conversa e coloca ele numa zona mais confortável, daquela que ele mais gosta de jogar, que dá liberdade para ele. Olha, faz o que você quiser. Eu preciso que você cumpra isso aqui de função. Pá, pá, pá. Me entregando isso, bola no teu pé, faz o que você quiser. Isso tudo ajuda para caramba. Mas isso que você falou eu acho muito importante. Sabe por quê? No Brasil, o futebol brasileiro tudo tem pouco tempo. A gente não sabe quanto vai durar o trabalho do treinador, quanto tempo o jogador vai ficar no clube. É tudo muito rápido e muito passageiro. Então perde-se essas etapas de desenvolver um jogador. Então os clubes querem o jogador pronto, que eu vou usar. Eu não quero um jogador que vai chegar assim para você amadurecer, desenvolver, trabalhar para outro treinador pegar o teu trabalho. E fora que às vezes a gente já põe uma etiqueta. Ele faz duas passagens para o clube. Esse é jogador de Série B. O jogador de time... Não é jogador de segundo tempo. A gente tem umas etiquetas de alguns atletas. Mas a gente tem nove gols do campeonato. O artilheiro eles teveam com 12. Ele pode estar nessa... É o melhor jogador do Inter na temporada. Isso é fato. Mais que o Alan Patrick? Mais do que o Alan Patrick. Ele jogou mais do que o Alan Patrick. Até em relação aos números de jogos. O Alan Patrick ficou um tempo maior parado. Voltou ali no jogo contra o Cuiabá, se eu não me engano. Ele foi mais importante do que o Alan Patrick. Se você me perguntar qual o estilo que você gosta mais, gosto mais do Alan Patrick. Mas a temporada do Wesley é melhor. O caso do Wesley não é um caso isolado no futebol brasileiro. Quantas vezes a gente já viu um jogador sai de um clube, vai para outro, não vai bem, aí muda de novo e aí arrebenta. Se a gente for puxar na memória... O próprio Alan Patrick tem muitos casos. Quantas vezes ele passou pelo Palmeiras, passou pelo Flamengo e era um jogador comum. Nunca chegava o que você esperava dele. Ah, então o Alan... Pô, é bom jogador, mas fica no banco agora. Ele não foi titular assim absolutamente nada. Foi o protagonista de um time, né? No Internacional ele está o quê? Eu acho que ele já tinha passado no Internacional. Já tinha, já tinha. E aí volta agora, mais amadurecido. Depois volta para o Shakhtar lá também. Ele é um jogador de idas e vindas, né? Foi e voltou no Shakhtar umas duas vezes, foi e voltou no Inter. Parece que agora ele encontrou uma maturidade. Liderança, capitão do time. Exatamente. Estar jogando o Alan Patrick é absurdo. Jogava muito fácil. Mas também foi um jogador que tinha algumas etiquetas aí penduradas. Que, ah, será que é isso tudo e tal. E é tudo isso que a gente estava falando do trabalho do Roger, né? Talvez uma das grandes qualidades desse trabalho do Roger seja a recuperação dos jogadores. A gente estava citando alguns, falamos aqui de quanto o Alan Patrick se tornou o craque desse time, o Wesley sendo esse jogador importante para essa temporada. E a gente falava que o do trabalho... O Bernabéu não era utilizado. Ele não estava em campo, né, cara? Dá oportunidade a alguns jogadores que não tinham espaço, né? O Thiago Maia também o que cresceu. O Bruno Gomes sempre foi volante. Agora hoje é um lateral direito confiável. Inclusive pode ser vendido como lateral direito. Algo que o Roger enxergou nele uma coisa que nenhum outro técnico jogou. Ele tinha feito poucas vezes, né? Quando o João era mais bom. Mas muito na base da improvisação. Exatamente. Como improviso. Não como mudança de função mesmo. Sendo que é o mais louco. o Kudê tinha um sistema muito autoral. Um desenho que as pessoas atribuíam muito a ele porque poucos outros times fazem que é o tal do 4-1-3-2. E o Roger manteve o time do Inter joga no mesmo sistema muito melhor com o Roger do que com aquele cara que normalmente não vou dizer que ele criou porque ninguém criou nada assim. O Roger fala sobre isso na coletiva ontem. Ele é de uma plataforma que é a que ele gosta de jogar. Ele falou isso na coletiva ontem em São Januário. com as mesmas características claro que ele troca alguns jogadores põe o Bruno como lateral mas o desenho do time ele manteve. Só que ele dá novas movimentações novas dinâmicas novas funções e o time melhora demais. Muito. E é impressionante porque a gente falava justamente da saída dele do Juventude para o Internacional foi um momento que ele foi muito criticado nessa decisão porque era um trabalho bom no Juventude e a gente falava vai dar um passo deixar o Juventude nesse bom momento para pegar o Internacional que naquele momento estava muito mal falava assim briga contra o rebaixamento naquele momento essa era a realidade do Internacional e para assumir o grande rival do clube pelo qual ele é ídolo porque o Roger era ídolo no Grito então já chega com uma certa rejeição do torcedor e outra coisa ele foi contra tudo aquilo que ele pegava a crítica era essa ele sempre foi um treinador que não assumia time em meio de temporada que esperava o final do ano para ter um trabalho e um processo de pré-temporada para conhecer elenco para desenhar elenco para projetar futuro e ali ele abandonou o sistema sempre vence então ele foi totalmente contra tudo que ele sempre pregou então por isso que foi muito criticado deu sentido de urgência ali na carreira dele mesmo para a carreira dele uma hora o sistema vence não tem jeito e era um desafio muito grande não parecia naquele momento também não parecia que poderia dar certo como deu como a gente hoje olha esse Internacional a gente está falando aqui uma série de elogios para o trabalho dele porque o elenco do Internacional tanto que deixou de se falar em briga por rebaixamento para a gente destacar o Roger falando ontem que ainda está na briga pelo título inclusive porque é uma recuperação recuperação que o Internacional já mostrou na última temporada foi uma temporada parecida no sentido de começar na penúltima temporada 2022 foi visto campeão com o ano começa a temporada eliminada no campeonato da Copa do Brasil e termina na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e esse ano faz um caminho parecido com o Roger mas com tem alguns anos tem o ano do Abel também verdade que briga pelo título na última rodada eu acho que a janela de meio do ano tem sido muito impactante para o Inter ele tem conseguido reforçar o Alan Patrick e o Vitão por exemplo chegaram no meio dessa temporada de 2022 se eu não estou enganado quando o Inter depois arranca não só eles mas acho que eles foram os principais ali estão muitos jogadores chegando e isso os clubes brasileiros de certa forma os clubes brasileiros ricos vão fazer cada vez mais janelas de meio do ano impactantes a ponto de poder mudar o patamar até o Botafogo que já era um grande time mudou muito agora o que o Inter tem de elenco e o que investe em futebol é para fazer o que está fazendo isso o errado era o que estava acontecendo antes a gente quando começou o campeonato e aí todo mundo apontava seus favoritos seus candidatos o Inter sempre esteve numa prateleira mais alta é porque quando começou o campeonato ainda não tinha acontecido a tragédia no Rio Grande do Sul tudo isso mexeu obviamente com o desempenho do Inter e do Grêmio também mas o Inter tem elenco tem orçamento tem time para estar onde está e aí por sorte casou o Roger veio na hora certa e conseguiu desenvolver e explorar o que o elenco tem de melhor por isso é que eu acho que o Inter terminando o ano como está terminando ele deixa um gostinho na boca do torcedor muito saboroso assim para 2025 e de fato os reforços do ataque a gente fala é isso porque o Inter não ganha um estadual acho que há oito anos não tem tido sucesso nas copas também chegou uma semifinal de Libertadores ano passado é isso e agora vem dessa sequência de fatos reforços para o ataque no meio do ano traz jogadores de seleções um elenco muito bom na mesma atacada vem de Borré contrata o Enner Valência e o Alário depois o Valência veio antes bem antes o Enner jogou o estadual e Borré se eu não me engano o Alário veio o ano passado o Enner veio o ano passado ele joga Libertadores nessa janela de meio de ano é quando vem o Borré que vira o titular e o Alário para ser mais o Alário jogou o estadual é que o Borré tinha um problema com a Eintracht Frankfurt o Borré foi anunciado mas só chegou agora ano passado o Rocher veio também o goleiro então essa construção ela já vem acontecendo desde o ano passado e aí o Borré talvez seja a grande cereja no bolo por ser um jogador importante Tabata veio no meio do ano agora o Zagueiro também o Bernabé veio antes mas não jogava o Maia veio no início do ano o Fernando ia para o Inter acabou indo para o Vila Nova depois foi para o Inter de fato acabou no Inter é uma construção de um ano e um ano para cá esse elenco do Inter vamos ouvir então